Galera, o que você tá falando é o Bruno Lima, como você já sabe Bruno Lima do Facebook, MC Lorax, LX, Bruno Embixt Vocês que sabem como vocês querem me chamar Você tá ligado aqui a humildade, tá ligado, salve, salve, comunidade Gravando aqui no meu cupom, tudo ao vivo, pra postar no Facebook Minha segunda música aí, quem puder curte, compartilha e é nóis, hein É mais ou menos assim, tá, ó É que eu passei, mexi e você não me deu moral Falou que eu era pobre e tinha uma cara de pai Veio me tirar porque eu soltava pipa Querendo me humilhar na frente das suas amigas Mas sempre tive muita fé em Deus E batalhei pra conquistar o que é meu E para a meiota, vou passar lá agora Porque o mundo gira e Deus mudou minha história Sempre batalhando no meu dia a dia Veio o resultado de toda essa correria Mas vai vendo novinha o que foi que aconteceu O mundo ele gira e quem vai rir hoje sou eu Quando eu passava você continuava rindo Mas vai vendo novinha que eu cheguei evoluindo Prepara a meiota, vou passar lá agora Porque o mundo gira e Deus mudou minha história Sempre batalhando no meu dia a dia Sempre batalhando no meu dia a dia Veio o resultado de toda essa correria Vou mandando ao vivo pra toda gurizada Essas minas que sorrem são tudo desacreditadas Manda-se pra ela então, gurizada, ó Prepara a meiota, vou passar lá agora Porque o mundo gira e Deus mudou minha história Sempre batalhando no meu dia a dia Veio o resultado de toda essa correria É mais gurizada É mais gurizada